A menopausa corresponde à parada no funcionamento dos ovários, tanto em relação à liberação de novos óvulos, quanto também em relação à produção de estrogênios. Em geral, ocorre entre os 48 anos e os 52 anos de vida, mas para algumas mulheres pode chegar um pouquinho antes e para outras um pouquinho mais tarde. Em geral, as mulheres mais magras entram na menopausa um pouquinho antes das mulheres que têm um percentual de gordura um pouco maior. E existe também a menopausa cirúrgica, que ocorre após a remoção dos ovários, por exemplo, por conta de um câncer. Nesse período, a mulher pode sentir a pele mais seca, com maior tendência a rugas, pode sentir mais cansaço, mais tontura ou dores nas articulações. Algumas mulheres podem ter maior instabilidade emocional, ficarem um pouco mais tristes ou sentirem-se deprimidas. Existe a vantagem de que a mulher não menstrua mais, mas ela também precisa aprender a se cuidar de uma forma diferente para que tenha bem-estar e para que consiga viver plenamente a segunda fase da vida. Está na hora de planejar mais encontros com os amigos, de projetar passeios, traçar novos objetivos para o futuro. As mulheres não param de viver nessa fase, pelo contrário, são as maiores frequentadoras de cinema, teatro, livrarias. Mas para viver em essa fase muito bem, precisam fazer os check-ups anuais, controlar os níveis sanguíneos de glicose, de lipídios e a pressão arterial. Com todas essas características, existem várias estratégias que ajudam muito, entre elas a atividade física, o yoga e a alimentação saudável. Além de combater os sintomas clássicos da perimenopausa e da menopausa, a alimentação saudável tem como objetivo reduzir o risco de diabetes, de obesidade, de hipertensão e também de depressão. O uso do ômega 3 é sugerido para reduzir esses sintomas. Por exemplo, um estudo feito com 60 mulheres que tinham depressão no período pós-menopausa, mostrou que a suplementação de 1 grama de ômega 3 por 4 semanas reduz muito mais os sintomas depressivos do que o uso do medicamento sozinho. A suplementação de ômega 3 também é eficiente na redução do risco de problemas cardiovasculares. Em um estudo realizado com 92 mulheres em período de climatério, o consumo de 2,2 gramas de ômega 3 ao dia melhorou o metabolismo das gorduras, o que reduz o risco de aterosclerose e outros problemas no endotélio, nas células dos vasos sanguíneos. O ômega 3 também melhora a integridade da membrana celular, reduz a inflamação do corpo todo, o que é importante para diminuir a inflamação também do cérebro, para reduzir o risco de câncer, principalmente câncer de mama e para reduzir as complicações do diabetes tipo 2. O ômega 3 pode ser combinado com substâncias antioxidantes como vitamina E, vitamina C, como mineral zinco, que aumenta a produção de superóxido de smutase, outro antioxidante importante produzido pelo nosso corpo. O chá de folha de amora é bastante indicado também, porque tem grandes quantidades de flavonoides que reduzem os fogachos e reduzem a vermelhidão e o calor. O romã é uma fruta super rica em nutrientes, super rica em fitoquímicos, você pode comer sementinhas, colocar na sua salada e você também pode fazer o chá de romã, que tem uma superação anti-inflamatória. Outro chá bacana nesse sentido é o chá de angélica, que você pode tomar quente ou gelado. A mulher deve ficar ligada nas sensações de fome e saciedade, ou seja, deve comer quando está com fome e comer menos quando não está com fome. Para quê? Para evitar o ganho de peso excessivo, o ganho de gordura corporal excessivo, que é tão prejudicial para a saúde do coração e de vários outros órgãos. Também é importante fazer atividade física, que é tão importante para a promoção da saúde, para a manutenção da massa muscular, para a manutenção da massa óssea e também para a redução do risco de câncer de mama. A prática de yoga também é muito legal, porque reduz o estresse, alivia dores, alivia desconfortos e melhora a saúde das articulações. Vegetais verde escuro são fontes de ácido fólico e alimentos de origem animal são fontes de vitamina B12. Quem não consome alimentos de origem animal pode suplementar, porque essas vitaminas do complexo B, tanto a B9 quanto a B12, são importantes para a memória, para a redução dos sintomas depressivos, para a estabilização do humor. Então capriche em feijão, lentilha, levedura de cerveja, espinafre, soja, vegetais verde escuros em geral e se precisar de um suplemento, converse com o seu nutricionista. Um condimento bem fácil de encontrar e bem barato é o açafrão. A curcumina do açafrão tem ação antioxidante, anti-inflamatória e ajuda a modular os níveis de fibrinogênio plasmático, protegendo o coração e os vasos. Inclua também nas suas refeições, ou no feijão, ou no iogurte, ou na fruta, as sementes de linhaça, porque elas melhoram o funcionamento intestinal, ajudam a reduzir o LDL colesterol, melhoram a densidade óssea e também reduzem os sintomas relacionados à menopausa. A linhaça é rica em lignanas, que funciona como um estrógeno, ligando-se no receptor do hormônio, para que a mulher fique funcionando muito bem como um repositor hormonal. Você pode pegar uma colher de sopa de linhaça e colocar em meio copo de água. Se você deixar de molho por 4 a 8 horas, você vai ver que um gel vai ser formado e esse gel pode ser batido com uma fruta ou com um iogurte. Se você não come ovo, o gel também pode ser utilizado no lugar desse alimento em receitas que levam ovo para dar a consistência de panquecas, de bolos, de pães. Outra semente maravilhosa é o gergelim, que é fonte de cálcio e fonte de fibras, ajudando o intestino a funcionar bem, melhorando a relação LDL e HDL e prevenindo contra o câncer. Se quiser saber mais sobre a saúde da mulher, sobre a saúde da sua família, clique no sininho para assinar o canal, assim você não perde nenhum conteúdo.